Cipuada dupla. Os gaviões comeram porco assado de todo jeito. Tu viu, Chico? O Parmeira levou peda do Corinthians dos homens e das mulheres. E Mirim, perdeu não? Se tivesse jogado, tinha perdido. Primeiras damas, né, João? Final do Campeonato Brasileiro Feminino. Primeiro jogo foi 1x0 timão fora de casa. E o segundo já começa assim. Camelinha pisou no rabo do gato. E o pior é que no início do jogo só deu Parmeira. Aqui passou longe. Olha essa cipuada. Tá pensando que mulher não chuta forte não, né? Aí o Corinthians acordou pra vida e foi pra cima com essa jogada de Adriana. Olha esse lançamento pra ela, Chico. Ela foi-se embora na velocidade 5 do Creu. Dribla a goleira e chuta. A bola nem ia entrar, João. Mas a zagueira acabou botando pra dentro. Gol contra, 1x0 timão. Pense numa bichinha retada essa. Mas mesmo que a jogadora do Parmeira não tivesse tirado, a outra atacante já tava ali só tomando uma aguinha de coco na rede. Doida pra botar pra dentro. Esse foi o lance do segundo gol. Yasmin rouba o cuscuz com o charque e manda na área. A bola sobra pra Adriana fuzilar pro gol. 2x0, Corinthians. Gulaço, João. Agora aqui foi uma obra de arte. Olha pra isso. Mandou uma monareta retada lá no cantinho. Virou passeio. A pobre da goleira do porco tá mais areada que panela de quartel. Que coisa linda, João. Mas o Parmeira tava vivo no jogo. Mas queimele como um bode... Manda pra fora. Ainda fizeram esse outro, João. Mas foi anulado. Olha esse passe perfeito. Mas ela tava impedida e não valia mais nada. Até que o Parmeira tirou o dedo e fez o famoso gol de honra. E foi um golaço. A goleira se esticou mais do que uma moeba. Mas não teve jeito. E fim de papo. Corinthians campeão brasileiro feminino 2021. Eita mulherada. Agora é só comemorar fazendo um churrasquinho de porco. Agora o dos homens. E o timão já começa embalado com o William. Esse joga demais, João. Tocou pra Juliano que cruzou na área. E o Parmeira quase faz contra. Esse foi o lance do primeiro gol. Renato Augusto ganha na raça. Toca pra Juliano. Que ajeita pra Roger Guedes fazer um golaço. Eita lei do ex danada. Não falha nunca, João. Se liga nesse lance de William, João. Na velocidade 5 do Creu. Sai levando quem vinha pela frente. Lançou pra Roger Guedes que mandou pra dentro. Mas foi anulado. Parece que ele tava adiantado mesmo, João. Ele tava com frio. E os bicos do peito dele chegou primeiro que ele. Aí o Parmeira conseguiu um empate. Escanteio na área. A bola espirra. E Gabriel Menino manda pra rede. Um a um. Ora, mas que menino, menino. E ele mandou os corintianos calar a boca, João. É, mas no frigir dos ovos quem se lascou foi ele. Timão tava danado. Apertando mais que calça 40 em gordo. Até que surge um golaço. Jogada bem trabalhada na velocidade. A bola chega nele de novo. Roger Guedes. Deu um vale-transporte pra Gabriel Menino. O mesmo que mandou calar a boca. E mandou essa leruada que o Everton não apareceu nem na foto. Esse infeliz tava endiabrado, Chicó. E a lei do ex não perdoa mesmo. É, e o porquinho sai mais sofrido que zabumba em noite de forró. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha da peia que o Corinthians deu no Ceará. Ficou sensacional. Clique aí.